A turno em Porto Alegre, com o bocão! A turno em Porto Alegre, com o bocão! Vou dar uma volta em Porto Alegre, pelo PC! Aí, Fiu! É nóis aí, Fiu! As mais belas gatas da cidade! Opa! Aí, vamos passar pelo nosso Campinho de Faro agora! Obediência e proteção! Pobes 9, Ruiobrana! E todas competições, competições dos cães de trabalho aqui do estado! Onde a gente treina nossas naves! Aí, ó! Parque Guaíba! Olha lá! E aqui na frente, agora, um praia de belas! Pobes 9, Ruiobrana! Alegre! Deixar! Crescente! 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 Foi um parkourinho! Onde está agora? Borges de Medeiros Que rua é? Que rua é? Borges de Medeiros Que rua é? Que rua é? Borges de Medeiros Opa! Centro Histórico da bagaça Olha só, olha isso aí Um dos primeiros janutos do Porto Alegre Um dos pontos turísticos da cidade Estamos entrando na Avenida Independência Eu estou na espenchia advantages A gente ajuda para os profissionais! Não, vai, tem que acertar. Não, não, vai tirar dedo, eu não vou. Fala sério. Não. Olha só, olha só, olha o estilo, olha o estilo, olha o estilo. Esse é o estilo. Estilo. Olha o estilo, olha o estilo. Porto Negra é demais. Aonde que a gente tá, Tia? Oficina do Fim. E aí, tá bom essa aí, Tia? Tá bom, hein, Fim? Tá bom. Açaí Style. Onde tu naufragou? Não, eu fraguei nele do lado. Ah tá. Eu tô fazendo um make-off de Porto Alegre. Acabamos de tomar aquele açaí, né? No Style, na Porto Alegre, com Boca Juniors e a musa do Chutsu. É nóis aí, filho! É nóis aí, filho! É nóis! É nóis aí! Obrigado.